Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao Band Cidade 1ª edição. Olha, 3 mil pessoas morreram no ano passado em todo o país na fila de espera por um órgão. Agora os interessados em fazer a doação podem manifestar o desejo pela internet. A luta pela vida ganhou um aliado. Qualquer cidadão pode formalizar a vontade de ser um doador de órgão sem sair de casa. No site aedo.org.br basta preencher um formulário. Que ficará disponível a todo o sistema de saúde. É um formulário muito simples. Nós tentamos desenvolver com a maior usabilidade possível. E essa pessoa vai ter que fazer um certificado digital no cartório. Que é um certificado também que a gente não cobra nada. Depois disso nós mandamos o documento. Essa pessoa preenche o documento, qual órgão que ela quer doar. Nós mandamos isso para ela por e-mail dela. Ela assina digitalmente com esse certificado que ela vai baixar no celular. E depois nós fazemos uma videoconferência com ela. Uma videoconferência é um fator de segurança que nós temos. Porque todo ato assinado em cartório é um ato de extrema seriedade. E com implicações super importantes. Até então, a autorização para a doação dependia da família do doador. A falta de diálogo sobre o assunto sempre foi um entrave para a realização dos transplantes. Mesmo assim, em 2023, o número de procedimentos foi o maior dos últimos 10 anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, o RIM foi o órgão mais transplantado. Com alta de 13%. Apesar dos aumentos, 42 mil pessoas ainda aguardam na fila por um transplante. 500 são crianças. No ano passado, cerca de 3 mil brasileiros morreram antes de conseguir um doador. E hoje em dia a medicina evoluiu muito. Então tem um índice de sucesso fantástico. Realmente com muita empatia com essas pessoas que precisam, né, pensamos nessa proposta de fazer esse aplicativo, enfim, uma espécie de um aplicativo, para que a população possa fazer isso sem preconceito, sem dificuldade e principalmente sem custo nenhum. Olha, uma mulher de 30 anos é a primeira vítima fatal da dengue na região de Curitiba em 2024. A cidade de Piracuara, região metropolitana, confirmou a morte de uma paciente que recebia atendimento numa UPA. A repórter Sara Etal tem os detalhes para a gente. Sara, uma notícia que a gente infelizmente não gostaria de dar, né, uma ótima tarde para você. Quais são os detalhes que você tem nesse caso? Boa tarde, Ali. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o tipo de coisa que a gente evita, né, Alessandra, não quer dar essa notícia. É por isso que a gente bate tanto na tecla sobre os perigos da dengue. A vítima é Daiana dos Santos, de 30 anos, morava em Piracuara. Ela foi diagnosticada com a doença há poucos dias, procurou atendimento em uma UPA, sentindo dores na região do peito, Ali. Mas, infelizmente, não resistiu e morreu. Ela morava, então, em Piracuara, no bairro Guarituba, e deixa duas filhas, uma de um ano e outra de 14 anos. Ali, esse é o primeiro caso de morte de dengue na região de Curitiba. A prefeitura de Piracuara até emitiu uma nota lamentando o ocorrido e disse que está fazendo tudo o que é possível, né, atuando em diversas frentes para tentar frear, tentar parar essa epidemia de dengue que avança por todo o Estado. E avança por todo o Estado, né, Ali? A gente percebe aí que, dia a dia, os números vão aumentando. Ontem, nós falamos sobre os números aqui de Curitiba que já passam de 2.200 casos confirmados de dengue. Volto com você. Uma situação cada vez mais crítica e a região de Curitiba registrando agora, né, a primeira morte por dengue lá em Piracuara. Obrigada, uma ótima tarde para você, Sara. Vamos lá para fora agora para ver como é que está o tempo na capital. As imagens são do centro da cidade, sexta-feira com nuvens, sexta-feira abafada, temperatura nesse momento de 27 graus, a máxima hoje deve chegar a 28. Há previsão de pancadas de chuva para hoje ainda, viu? E a temperatura despenca no fim de semana. Sábado, a máxima não deve passar dos 20 graus. E depois do intervalo, começa hoje uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, a Expolondrina, que deve movimentar mais de um bilhão de reais em negócios. Até já. Estamos de volta com o Bande Cidade Primeira de São Paulo. Vamos dar mais uma espiadinha lá fora. As imagens agora são do Batel, sexta-feira com muitas nuvens, sexta-feira também muito abafada, temperatura nesse momento de 27 graus. Há previsão de pancadas de chuva, mas a máxima deve subir um pouquinho para 28. Amanhã, a temperatura despenca, viu? No fim de semana, sábado, a máxima não deve passar dos 20 graus. Tem mudança de tempo vindo por aí. E começa hoje a Expolondrina, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, que deve movimentar mais de um bilhão de reais em negócios. 500 mil pessoas devem visitar a feira. Entre os destaques estão os animais. E para garantir a segurança e a saúde deles, existe todo um protocolo rigoroso. Um dos pavilhões já está cheio. Uma das principais atrações da Expolondrina está chegando aos poucos no Parque Neibraga. Os animais bovinos. Mas para que eles estejam ali, diversos requisitos precisam ser seguidos para garantir a saúde dos animais. O responsável por este trabalho é o diretor de atividade pecuária da Sociedade Rural do Paraná. Todos os animais que adentram ao parque, existe um protocolo sanitário para que eles possam entrar no parque e participar da exposição. Então, começa desde a saída deles na propriedade, que para eles transitarem dentro do estado, precisa de uma GTA, que é emitida pela Adapar, que é um órgão governamental. Esse GTA é a guia de trânsito animal. Eles chegando ao parque com essa GTA, eles adentram o parque e a nossa equipe faz a inspeção do gado. Tanto da parte de ectoparasitas, toda essa, ver se eles estão em condições normais de adentrar ao parque. E, consequentemente, eles têm um passaporte sanitário, que são, dependendo da idade e do sexo deles, alguns exames são exigidos. Que é o caso da brucelose e da tuberculose, no caso das fêmeas. Além do protocolo sanitário rigoroso a ser seguido, outras preocupações da Sociedade Rural do Paraná é com a limpeza desses locais e o bem-estar e a alimentação dos animais. Aqui vocês podem ver que tem água corrente para eles e também a ração, que é trocada de hora em hora. Os cuidados são principalmente com a alimentação, com o bem-estar deles, no local onde eles ficam. Tem uma cama de cepilho, que é feita para eles ficarem confortáveis. É trocada quando eles fazem as suas necessidades. A água corrente, de boa qualidade. A cidade, a silagem, a ração que é dada para eles, que garante esse bem-estar nutricional deles. Olha, no mês de março, o preço da cesta básica caiu aqui em Curitiba, mas a capital ainda está entre as cidades com o custo mais elevado do país. Em Curitiba, o custo médio da cesta básica é de R$ 728,00, o equivalente a 55% do salário mínimo. Em março, os itens que compõem o sustento das famílias tiveram uma queda de 0,47%. Muito pouca, muito pouca diferença. Realmente, a gente não senta no bolso, precisa baixar mais para a gente poder sentir alguma coisa. O principal alimento que influenciou no recuo foi a batata, com uma diferença de 23% no supermercado, segundo o Dieese. O óleo também sofreu variação, um pouco mais tímida, de 2%. No caso do arroz, foi de 1,84%. São produtos primários que tem, por exemplo, no caso do feijão do arroz, eles têm um tratamento básico e são empacotados e destinados ao consumo no varejo. A gente está tendo problemas, ou chuva demais, ou chuva de menos, e isso afeta muito a oferta do produto no mercado nacional e nos mercados regionais. O fato do dólar estar em uma cotação elevada, próximo de R$ 5,00, isso vai fazer com que alguns produtores destinem uma parte maior da sua produção para o mercado externo. O preço caiu, mas nem todo mundo sentiu no bolso o alívio. Isso porque o custo da cesta básica em Curitiba continua sendo o oitavo mais alto entre as 17 capitais brasileiras. Além disso, muitos alimentos, que apresentaram queda no mês passado, já vinham de uma série de aumentos. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta já é de 7,11%. A batata, como você disse, ela reduziu quase 24% de um mês para o outro. Porém, quando a gente coloca no ano, ela está com um crescimento acumulado de 20,21%, em 12 meses de 52,36%. Tem essas variações, a gente chama isso de sazonalidade. Vai ter um período, um mês, que você vai sentir a elevação do preço de uma batata ou de um tomate de uma maneira bastante significativa. Só que no outro mês, logo na sequência, você vai sentir essa redução também, porque é bem sazonal. E você vai ver a seguir o projeto que tira dúvidas sobre o imposto de renda. O prazo para a entrega da declaração é 31 de maio. Até já. Olha, começou o projeto Amançando o Leão, mutirão que tira dúvidas sobre o imposto de renda. Os atendimentos são gratuitos. Professores e alunos do curso de Ciências Contábeis da FAE ficam à disposição para tirar dúvidas da população. O Vitor está no penúltimo ano e deve auxiliar nesse projeto. Agora a gente tem a declaração pré-preenchida, mas a gente tem que verificar. E daí, com o auxílio do professor, a gente pode ajudar o pessoal. Em Curitiba, os atendimentos vão ser realizados até o dia 28 de maio, sempre às segundas-feiras, das 4h40 às 6h40 da tarde, no próprio campus da faculdade. Não só fazendo a declaração, nós fazemos a declaração, mas também fazendo orientação. Então, se alguém nos procura, querendo saber como funciona o MEI, como funciona o ITCMD, que é um imposto estadual, a gente que está disponível para isso também. Já no campus de São José dos Pinhais, os atendimentos vão ser feitos sempre às terças-feiras, no mesmo horário. As vagas são limitadas e os interessados precisam fazer um agendamento prévio. Só lembrando que, para atender toda a demanda, o atendimento no Amarçã do Leão se destina a contribuinte que teve renda inferior a R$ 60 mil ano, em 2023, não vendeu bens com ganho de capital no ano passado, não operou na Bolsa de Valores, não possui bens com valores superiores a R$ 400 mil e não teve ganhos com ações judiciais. Ainda vão ser realizados dois mutirões para atendimento gratuito. Um deles no dia 11 de maio, o outro no dia 18 de maio. Nesse caso, não vai ser necessário o agendamento para o atendimento. Quem quiser colaborar com o projeto, também pode doar um quilo de alimento não-perecível. Nossa ideia não é tirar o serviço do contador, porque ele tem serviço de declarações bem mais complexas, mas aquele povo que muitas vezes é simples, um aposentado com uma renda só, e teve aquele imposto retido, ele pode nos procurar para ser atendido aqui. E vem aí, Val Santos, uma ótima tarde para você. Aproveite bem seu fim de semana.